Oi gente, voltei. Vou fazer um pudim gelado que não vai ovo e nem vai no forno. Eu vou usar duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite e uma gelatina sem sabor, 10 colheres de açúcar e 8 colheres de água. Vou começar fazendo a calda. Vou começar fazendo a calda. Vou colocar aqui as 10 colheres de açúcar e 8 colheres de água. Olha só gente, a calda já ficou pronta. Agora eu vou fazer a outra parte. Agora eu vou colocar o leite condensado. Vou colocar as duas caixinhas de creme de leite. Agora eu vou colocar a mesma medida de leite e vou levar ao fogo para dissolver a gelatina. Agora eu vou despejar aqui a gelatina no leite para dissolver. Agora eu vou levar o forno para mornar. Já dissolveu tudo, a gelatina no leite. Agora eu vou despejar aqui junto com os outros ingredientes e vou bater por 2 minutos. Agora, gente, eu vou colocar na forma e vou levar no congelador por 4 horas. Já ficou pronto depois das 4 horas no congelador. Agora eu vou desenformar para vocês verem. Olha só gente, como fica. Fica muito lindo, muito gostoso, muito saboroso. Eu vou partir para vocês verem. Olha só gente, como fica. Olha só gente, como fica. Fica muito gostoso. Hummm, que delícia. Vocês não tem noção como fica gostoso. Hummm, muito bom. Se vocês gostaram do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.